Música Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que são no canteiro Os punhos, discursos cortados e o resto no meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado, embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro de doce e lágrimas As flores tem cheio de morte, a dor vai me fechar mais forte Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Música Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que são no canteiro Os punhos, discursos cortados e o resto no meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado, embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro de doce e lágrimas As flores tem cheio de morte, a dor vai me fechar e se estorce Flores, flores, as flores de plástico não morrem 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 Vamos agitar, galera Música E aí E aí